Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, 16 de março de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura se consolida como uma das principais parceiras da FEMEC 2023. Prefeitura trabalha em diversas frentes para limpeza e desobstrução de vias e córregos pós-temporal. E ainda, a Arena Sabiazinho sediará a final da Superliga Feminina de Vôlei. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Uma das principais apoiadoras da décima-feira do agronegócio mineiro, a FEMEC, a Prefeitura de Uberlândia marcou presença na manhã desta quinta-feira no lançamento oficial do tradicional evento organizado pelo Sindicato Rural de Uberlândia. A edição deste ano da feira será realizada entre os dias 21 e 24 deste mês no Parque de Exposições do Camaro e terá como tema Agro, produção sustentável que valoriza pessoas. Por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, a administração municipal promoverá diversas atividades, destacando o empreendedorismo no campo e a importância e eficiência do uso do pó de basalto como remineralizador de solo. Representando o prefeito Odelmo Leão, a Secretária Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Thalita Jorge, destacou a programação preparada pela Prefeitura para a FEMEC 2023. E sustentabilidade é o que a Prefeitura Municipal de Uberlândia, na gestão Odelmo Leão, vem buscando. Um exemplo disso é a utilização do pó de basalto como remineralizador de solo. O basalto, quando ele é utilizado nas culturas, ele não só gera ganhos de produtividade, melhoria do solo, como ele também captura o carbono da atmosfera no solo. Então não existe nada mais sustentável do que isso. Um dos principais espaços esportivos do país, a Arena Sabiazinho, administrada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, foi mais uma vez escolhida para sediar a final da Superliga Feminina de Vôlei, que neste ano acontece em jogo único, no dia 7 de maio, às 10 da manhã. As ótimas condições do ginásio para a realização de grandes eventos, a localização e a estrutura da cidade foram determinantes para a Confederação Brasileira de Vôleibol escolher Uberlândia para sediar o evento. Mas atenção, ainda não há definição sobre a venda de ingressos. Esta será a terceira vez que a principal competição de vôlei feminino do Brasil será decidida em Uberlândia. A Arena Sabiazinho também já foi palco das finais da Superliga Masculina do Sul-Americano Feminino e de clubes como o Torneio Pré-Olímpico Feminino de Vôlei. O presidente da Federação Mineira de Vôleibol, Tomás Mendes, comenta sobre a escolha do Sabiazinho. Confira! O Uberlândia, com certeza, respira o vôlei, tem um público apaixonado pela modalidade. Então, tudo isso faz com que a gente tenha sempre o Sabiazinho no radar para a realização de grandes eventos. Desta forma, a gente fez a proposta, entende que o Uberlândia tem todos os predicados para receber essa partida e, por isso, a confederação também entendeu que é importante. Diversas frentes de trabalho são conduzidas pela Prefeitura de Uberlândia para garantir limpeza e desobstrução de vias e córregos da cidade afetados pelo temporal da tarde de ontem. Equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos e do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, foram empenhados no mesmo dia e adentraram à noite para os atendimentos mais emergenciais. Na manhã de hoje, a Força Tarefa seguiu com o apoio da Secretaria Municipal de Obras. Entre as três e seis da tarde de quarta-feira, a precipitação atingiu 87,5 milímetros em alguns pontos de Uberlândia. Segundo a Defesa Civil, não houve registro de feridos, mas ao menos 20 imóveis foram afetados pelo alagamento no bairro Tayamã. Houve ainda registro de desabamento na estrutura de alguns imóveis e o órgão avalia os danos. Workshop do PROCON, Mercado de Consumo e Bem-Estar Animal, acontece amanhã. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e com a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, promove nesta sexta-feira, dia 17, o Workshop Mercado de Consumo e Bem-Estar Animal, do combate a práticas abusivas à implementação do consumo eticamente sustentável. O encontro acontece no Auditório Cícero Diniz e terá 230 vagas presenciais, mas também será possível participar de forma remota. As inscrições devem ser feitas via plataforma Simpla. Entre os temas abordados no Workshop estão o bem-estar na avicultura industrial e no mercado de ovos, incentivo à produção, consumo eticamente sustentável, tutela jurídica dos animais, sustentabilidade ética, entre outros. Veja a programação completa na página do PROCON, no Portal da Prefeitura. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o Giro de Notícias. O Berlândia é mesmo diferente de tudo. Uma prefeitura, desenvolvimento, cola junto com o viver melhor. E fazer mais, prima com o fazer bem. Fazer mais é bater recorde de exportações e atrair 9 bilhões de investimentos privados. Fazer bem é ficar entre as 15 cidades que mais geram empregos no Brasil e ter um dos melhores hospitais públicos do país. É reduzir a mortalidade infantil e criar o segundo condomínio do idoso. Cuidando do neném ao vovô. Para fazer mais no social, tem que fazer bem para quem investe. E o Berlândia, viaduto novo, não é só concreto. É um abraço que fica mais perto. E cada obra tem sempre que gerar emprego e sorrisos. É fazer mais. E fazer bem. É fazer bem mais para toda a nossa gente. É a nossa prefeitura de Berlândia. Com o tema Acelerando Mudanças, seja a mudança que você deseja ver no mundo, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, realizará de 20 a 25 de março, a Semana da Água em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. O tema deste ano foi definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, com o objetivo de discutir formas de acelerar mudanças para solucionar a crise global da água e saneamento. Confira a programação completa no site da Prefeitura. A Associação dos Paraplégicos de Berlândia, parceira da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, e do Praia Clube disputa o Campeonato Brasileiro de Atletismo da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais. A competição segue até sábado, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, com a participação de representantes de todo o país. A equipe Aparo FUTEL Praia Clube conquistou somente em 2022 227 medalhas com destaque para as 32, 10 de ouro, 14 de prata e 8 de bronze no Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo, e as 68 nos três meetings e nos dois desafios Loterias Caixa de Atletismo de São Paulo, 52 de ouro e 14 de prata. A equipe também conquistou duas medalhas, uma de prata e uma de bronze, no Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica disputado na Arena Sabiazinho. Chino de Notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição é minha, Vanessa Janotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Teiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. E aí Fica por aqui.